Música Vamos ao noticiário político desse dia tumultuado Arimaté Sousa, você esteve hoje com o vice-prefeito João Pessoa, Manoel Júnior Ele é mesmo pré-candidato ao Senado? Boa noite Boa noite, Cheta Mônica, boa noite telespectador Tudo indica que sim, Manoel Júnior veio para contatos políticos hoje em Campina Grande E admitiu que a tendência é o PSC celebrar uma coligação com o MDB do senador José Maranhão Até porque na outra chapa da oposição, chapa a ser encabeçada por Lucélio Cartacho Não há mais vaga para o Senado, em tese, ou pelo menos Caminha nessa direção Os dois senadores da Paraíba, Raimundo Lili e Castro Lima, estão nessa coligação E pretendem renovar os mandatos para o Senado Federal Por exclusão, em termos de oposição, o PSC caminha para essa coligação com o MDB E aí fica uma situação, Manoel Júnior tem um bom relacionamento político e pessoal com o prefeito da capital O prefeito da capital é candidato a governador, pré-candidato a governador pelo PV, PSD e PSDB E como é que ficaria esse relacionamento entre prefeito e vice-prefeito da capital? Eu perguntei ao Manoel Júnior o que é que ele espera em termos de tratamento de Luciano Cartacho no período eleitoral É bom lembrar que nós estamos ainda a uma distância de quase dois meses das convenções partidárias Mas a fotografia de momento, as articulações nesse instante apontam para José Maranhão ser o candidato ao governo do Estado Tendo na disputa para o Senado, Manoel Júnior e Daniela Ribeiro Arimaté, há poucos dias após a morte do deputado Romulo Gouveia e já se vislumbra aí uma crise no PSD Como é que é isso? Pois é, Manoel, o que é que aconteceu? Após a morte de Romulo Gouveia, houve uma manifestação das principais lideranças do PSD Na perspectiva de tornar Eva Gouveia presidente estadual do partido, que vai estar se consumando E também para que ela postulasse um mandato de deputado federal ou deputado estadual As conversações avançaram para ela tentar um mandato para a Câmara Federal Acontece que desde ontem surgiu, de forma crescente e intensa A possibilidade de o empresário Robson Gouveia, irmão de Romulo Gouveia Também se candidatar nas eleições deste ano Na perspectiva de obter uma cadeira na Assembleia Legislativa Essa possibilidade da candidatura de Robson criou, desde que começou a ser cogitada Um mal-estar com vários postulantes à Assembleia Legislativa Estranhando essa dobradinha familiar e sinalizando que será difícil estabelecer parcerias com Eva Gouveia E algumas regiões do Estado em função desse fato novo Um dos deputados que provavelmente não poderão manter o apoio à Eva Gouveia É o deputado Manoelo Dugério, que nas eleições de 2014 Foi o mais votado, o deputado mais, o estadual mais votado da Paraíba Dois registros ainda da política local Faleceu hoje em João Pessoa, o ex-deputado e médico Aloysio Pereira 95 anos, ele é da região de Princesa Bel Chegou a ser secretário de saúde do governo Buriti E chegou também a ser diretor do hospital universitário Alcides Carneiro Aqui de Campina Grande Ele estava com problemas de diabetes e também câncer de próstata E o outro é que a direção estadual do PT manifestou novamente ao PSB A predisposição partidária de não respaldar as candidaturas ao Senado Do ex-senador Efraim Moraes, do Democratas E também do deputado estadual veneziano, recém-filiado ao PSB Muito bem, vamos a Brasília agora saber as novidades Direto da capital federal Se for para carregar ele e os outros deputados, faz falta nenhuma não Pode ficar em casa mesmo, não tem o que fazer, que eles não fazem nada de presta Duas informações adicionais Sobre ainda a questão da paralisação dos caminhoneiros A justiça autorizou o uso das forças armadas Para a liberação da BR-101 na região sudeste do país E agora há pouco, o presidente da Petrobras, o executivo Pedro Parente Avisou que se tiver que mudar a política econômica Ou melhor dizendo, a política de preços da empresa estatal Primeiro, a presidência da República deve mudar a direção da Petrobras Ou seja, ele está dizendo de outra maneira, de outro jeito Que a solução dessa crise não está nos preços praticados pela Petrobras Mas na carga tributária alta que o país paga para ter combustível O ex-tesoureiro nacional do PT, Delubio Soares, se apresentou hoje à Polícia Federal Para cumprir uma pena de seis anos de cadeia Ele foi condenado por lavagem de dinheiro E por falar na Lava Jato, vamos dar um balanço hoje O mês não terminou, mas vamos no balanço do mês Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal Já soltou este mês Monocraticamente, ou seja, por decisão própria Sem ser do Colegiado Supremo Nove envolvidos na Lava Jato É que é sair, é só falar com o Gilmar Boa noite Boa noite, Arimatea